Rima bem, vai ganhar! Quem não rima bem, vai ganhar! P.K., cuida essa! Mata ele, porra! Essa é incorporada também, é pra ele decrupliconeta no bagulho aí. Vem lá, vem geral, porra! A satisfação é a liga, ligadão por tudo vocês, senhoras e senhores! Eu começo e minha rima te espanca, hoje o P.K. ganha do otário do Cauanta! Aí, moleque, tu não é verdadeiro, aprendi que eu sou cristalha e isso é Rio de Janeiro! Agora, na cara, tu toma um tapa! Real Madrid, eu sou Real Lapa! Tu tá ligado, natural! P.K. chegando, vai te gastando instrumental! Tô guerrilheiro aqui na ilha, tu fica fudido, oprimido! Esse rap dele, enquanto rocada, contigo, pipa da bolada na base de cada! Tu se fudeu, falei de rap, e o talento aqui prevaleceu! Aí, parceiro, tu é muito frouxo! Cheio de tatuagem, eu tatuo um olho roxo! Pra tu ficar bonito, isso é rima de adito! Tu tenta comigo, isso é duelo, é de banfito! Aí, calma, tá andando, tá procurando talento! Mas o teu pensamento é muito lento! Então se liga que o freestyle reina! Senta na tua casa no sofá e treina, treina! Porque eu te gasto no meu free! Dez batalhas tuas e nenhuma palavra eu entendi! É nossa, amiga, tamo junto! É assim, ó! Se fuma fala merda, em merda fica mudo! Rima de gracinha, rima com conteúdo! Sabe como é? Eu chego sem massagem! Nunca adianta passar rap e não passar em uma mensagem! Fica muito louco, olha seu irmão! A gente vai chegando somente na situação! Sabe quando você vai ganhar de mim ao seu prego? Quando o seu talento for maior do que seu ego! Fica muito louco, olha só do rock! A gente vai chegando somente no patch break! Olha só o que é, MC de internet! Fala de cantar, seno é Felipe Henrique! Mentira, olha só do papai! A mãe é muito rock e o bacanho já não cai! Sabe por quê? Você é ruim, só vai ser irritante! E quando eu tô aqui, o rap vai ser patjuvante! Eu vou chegando, olha só! A gente vai chegando e o PK é o pior! Sabe por quê? Você é um saco de vacilo! Seu nome é PK, é a previação de pouco quilo! Vamos lá, cara! Esse é o PK! É o PK! Foi exatamente a minha tatuagem! Ele só se queixa! Queria fazer, só que a mamãe não deixa! Tô louca! Olha só o que é! A gente vai chegando, é coisa de meia Sabe por quê? Fica fodido Chegou com tatuagem e dinheiro Ela falou, é coisa de bandido Filma muito louca, olha só que estranho Coisa de bandido pro moleque que é playboy Filma muito louca, olha só qual é A gente vai chegando e eu, pessoal, aqui qual é Você não é o Eminem, não é a Intimare Uma rima boa sua, 500 punchline A vida é louca, olha só A gente vai chegando e aqui É bom verão, pode falar qualquer coisa, mano Que eu não me rito Fala um barriga, quebra-tenha, não tem um grito A gente vai chegando, olha só, irmão A vida é muito louca, somente na sessão Sabe por quê? Ele vai ficar na minha maldade Porque foi um brilhado dentro da sua cidade Nós tô aduando todo Nós tô aduando todo, mas vem Bem legal Não vai ficar não, meu Porra do meu Porra do meu Tu quer falar do meu ego, meu nome vai entender Queria que eu pedisse desculpa por ter feito mais de você Cusão Eu não faço na roda e tu não faz Aprendi que isso é pistola e tu é ruim demais Aí parceiro, eu não ligo Quer falar que eu sou playboy? Lá na favela playboy Vá agindo, Cusão Aprendi que eu faço agora O ver se é de verdade e a torcida nem comemora Aí tu veio de sampa aterrar do edifício Parece um pesadelo do sítio, Cusão Agora tu se fode, irmão Aprendi que isso é pistola e então presta atenção Quer falar que eu não faço mensagem e eu sou verdadeiro Eu faço informação porque essa mensagem é caseiro Cusão Agora tu aprendi que trabalha tudo bem Vai lá, volta pro correio Aí tu tentou, falou até umas vezes feita Mas sabe que na rima, aqui você não aceita Sabe por quê? Eu venho junto, não tenho conjunto Eu sou menor, mas possuo o assunto Puta que pariu, essa foi foda Faz marido, opa Faz marido, vai marido Esses dois não vão apanhar Esses dois se livraram da coça Calma aí, vamos julgar Vamos julgar quem é sem calzinho Só se tiver, irmão Eu sei que quem pode apanhar sou eu Depois dessa Mas vamos Quem gostou mais Do meu parceiro Cauã Faz barulho Quem gostou mais do MCPK Faz barulho Calma aí Antes de terceiro Isso só depois Quem gostou mais do PK Mão pro alto e barulho Quem gostou mais do Cauã Ganhou, 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 rapaziada Vem casa O que é isso? Não é? 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 O que é isso?